Estamos de volta com o programa Semeando Vida Tendo conosco hoje Padre Adhemar Da Congregação dos Missionários do Verbo Divino E temos muito a ver esse quadro sobre o Êxodo Que o Padre Adhemar irá nos colocar novamente Como ele esteve na semana passada Padre Adhemar, então fala conosco Como se formou o povo de Israel? Pois o povo de Israel, ele se constituiu Mais ou menos por volta de 1200 a.C. E já por volta de 1500 a.C. Havia uma grande crise econômica no mundo Por causa de secas, guerras Então aconteceu, iniciou-se uma grande migração De povos vindo do que é hoje lá a Europa Em direção aí ao Oriente Próximo Na região de Canaã, onde é a região de Israel E vice-versa, indo e vindo Gente lá de Ur, Abraão, mostra essa história Que migra para Canaã De Canaã para o Egito Gente da Síria indo para Canaã Do Alto Egito, da África para Canaã Então é assim um período de muito movimento Gente que também veio do deserto Grupos que se sedentarizaram Vieram também povos fortes Que nem os Ixos Que se estabeleceram na região mediterrânea Do mar Mediterrâneo Na costa de Canaã E que inclusive impediram o avanço O domínio dos egípcios Que dominavam aquela região Naquele tempo Isso criou um desequilíbrio Interno em Canaã Canaã tinha várias cidades-estados Que eram pequenos reinos Cidades como um pequeno reino Com um rei, exército E que pagava tributo para o Egito Quando acaba esse poder egípcio Estas cidades-estados Elas entram em guerra entre elas Para ver quem é que vai dominar a região Isso vai requisitar mais tributo para a guerra Os jovens, os homens que são tomados Levados para a guerra Então o mundo camponês começa a fugir Da planície que ficava nas cidades-estados E se refugia nas montanhas Então são grupos que vêm de vários lugares Inclusive do deserto Entre eles também o grupo que vem do Êxodo De Moisés Que vão se estabelecer na montanha Mas a grande maioria dos componentes do povo de Israel São cananeus Curiosamente Isso a gente descobre com a arqueologia E os biblistas Chegamos a esta conclusão já faz anos No entanto, estes grupos têm uma coisa Ou muita coisa em comum Que é a fuga da opressão dos reis Tem em comum a fome O desejo de se afastar desta opressão A busca de libertação E de uma sociedade mais justa e fraterna Como o povo sempre quer liberdade É Que o povo sempre quer vida E Deus também quer vida para o seu povo E quais são então as semelhanças Entre o povo de Israel e o povo de hoje? É, isso é interessante Novamente atualizar a palavra de Deus E a Bíblia tem esse dom Essa mística, essa característica Se a gente olhar o nosso povo hoje Em qualquer cidade, ou estado, ou país Olhar o povo do Brasil, por exemplo Como foi constituído o povo? Migrantes, afrodescendentes Europeus que vieram Gente lá da Ásia Japoneses, etc E que junto com os indígenas aqui Foram se misturando E pouco a pouco Sendo constituído o povo brasileiro Ou se você olhar uma cidade Ou um estado São Paulo, onde a gente está aqui É composto de gente que veio Do norte Muitas culturas, né? Muitas culturas Especialmente aí do nordeste Exato Gente que também sai Que migra para outros lugares Que busca Vida Que sonha em construir um mundo Gente que vai para os Estados Unidos Gente que vai para a Europa Nós temos latinos que vêm para cá Bolivianos Colombianos Paraguaios Gente nossa que sai Do sul que vão para o norte E muita gente que se coloca Nos cinturões das cidades também Que são os pobres Os que realmente não conseguem emprego Correto São povos que fogem da situação difícil Em que vivem E chegam nas cidades grandes E ficam na periferia Exatamente É de novo se repete na história Exato Do povo de ontem, né? Que caminha Que busca Construir e alcançar Uma vida mais digna Mas que coisa Que coisa a história de um povo, né? E nós somos muitos povos aqui no Brasil Então, né? Somos, né? Muitos povos Como a antiguidade Muitos povos Um querendo o seu espaço E o outro também querendo o seu espaço Correto Então, Padre Adhemar Quais são as características Então Da nova sociedade Que o povo de Israel sonhava? Que características Se coloca ali? Bom Uma era a terra, né? Em busca de ter terra, né? Sim Terra prometida Quando Abraão sai do norte De Ur Ele quer Terra, né? Quando o povo foge Desta opressão Quer ter um espaço para viver Terra em comum E partilha da terra A terra não é de ninguém É de todos Deve ser dividida De igual para igual Os frutos da terra em comum Esse era o grande sonho Desse povo de Israel No sentido do projeto tribal, né? Das comunidades tribais Era ter terra Partilhada De poder construir A sua vida Nesse espaço Não ter rei Não ter rei Que explorasse Novamente Era uma outra sociedade Não ter exército Também, né? Sem o tributo Que eles tinham que Para manter a corte Manter o exército Manter a guerra, né? Esse era o grande sonho Então se fazia Também não se buscava Acumular Porque o acúmulo Do excedente Ele vai trazer novamente Poder Riqueza E a riqueza Traz poder Traz exploração, né? Um Deus em comum Que era muito celebrado Nas casas, né? Onde os pais Eram importantes As matriarcas Tinha a sua função Importante Inclusive Conduziam a celebração Mas também tinha Um santuário em comum Onde Uma vez por ano Duas vezes por ano Se passava aí E se celebrava Esse era Um dos grandes Uma das características Centrais Deste povo De Israel Que sonhava E que sempre alimentou Que era referência Também para os profetas Quando o povo Com os reis Saia de novo Deste Deste caminho E se nós pudéssemos Resgatar Esta história Do não acúmulo Do não poder Da partilha Como seria diferente, né? Nós temos muita riqueza Neste país Mas a partilha É muito pequena E muita concentração Também, né? Muita concentração, né? E é o que O povo foge Disto, né? Dessa exploração E busca ser Exato Ter vida, né? Ser povo de Deus, né? E o Deus que também Está junto Que maravilha Então Nós vamos agora Para ouvir Uma matéria Sobre um relato De alguns migrantes E imigrantes E fala realmente Sobre essa experiência Pessoal Que eles vivem Vamos olhar, então? Nós vamos conhecer agora A história De alguns migrantes Em Idaiatuba E imigrantes em São Paulo Vamos lá? Eu vim do interior de Pernambuco Uma cidade chamada Jurema Para São Paulo Em busca de trabalho Chegando Encontrei muita dificuldade Em São Paulo Lugar estranho Pessoas desconhecidas Vim praticamente do sítio Chegando em São Paulo Encontrei essas dificuldades Mas graças a Deus Arrumei uma Comecei a trabalhar Numa boa empresa Eu vim do estado do Ceará Fiquei muito tempo no Paraná Agora eu estou aqui Em São Paulo E gosto muito daqui O povo daqui é muito bom Só que a gente tem muita saudade Dos povos Da família da gente Que ficou para trás E aqui eu fiquei Estou até hoje Encontrei muita família Fiz amigos e amigas Minha situação como imigrante É bastante complicada Sou cubano E ao ser cubano Se me demoraram muito Os papéis Para o protocolo O dia 9 Debo recoger Mas já llevo mais de dois meses Sem trabalhar A cultura brasileira Se parece muito a a cubana Excepto o idioma B Mas somos muito parecidos Hemos sufrido Em carne própria O mesmo que Hemos sufrido Os brasileiros Anteriormente Agora O passa a Cuba Mas não importa Seguimos adelante O que sim necessitaria É trabalho Eu vim do meu país Para juntar dinheiro Para poder estudar lá Eu vim Hace um ano e meio Mais ou menos Como aqui Há mais oportunidades De trabalho É muito diferente No meu país Por circunstâncias Agora estou morando aqui Eu sou um imigrante Esses relatos emocionam E nos desafiam Como sociedade A termos alternativas Para que todos Todos Tenham vida digna Padre Adhemar Interessante Perceber o sofrimento O interessante É que essas famílias Essas pessoas Todas elas Têm uma história Que a gente Quando encontra Essas pessoas A gente não sabe E muitas vezes Elas estão sozinhas Sim Em busca De um lugar Mais seguro Fugindo De seu país Ou da Da sua cidade E Então que a gente Perceba isso E possa também Acolher melhor Estas pessoas Procuram vida Então Vamos para um breve intervalo E voltamos já Aguarde Tchau 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 Tchau